Oi pessoal, bom com vocês, vindo de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanchez e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos e eu sei que tem um monte de gente que assiste aqui esse canal e ainda não se inscreveu, então se inscreve, ativa a notificação, o canal continua crescendo. Mas antes de irmos pra história de hoje, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, que vocês sabem que eu amo criar conteúdo, que isso aqui é a minha vida, que eu passo isso aqui com muito amor. Então ter pessoas que apoiam esse trabalho é tudo pra mim. E se você gosta do canal e quer ver ele continuar crescendo, por favor, preste muita atenção na dica que eu vou dar pra vocês agora. Se você está procurando um método que é diferente e divertido pra aprender inglês, eu preciso recomendar pra vocês esse perfil aqui. A Laís é professora de inglês formada pela Unicamp, ela também já foi ao pé e hoje em dia ela mora em Miami. E ela cria conteúdo no Instagram pra ajudar você gratuitamente a melhorar o seu inglês. Isso mesmo, minha gente, é grátis. Então se você está meio sem grana, mas quer continuar estudando, eu super recomendo o perfil da Laís. Fora que, né, gente, ela está apoiando esse canal, crescendo esse canal. Então assim, gente, pessoa maravilhosa, merece todo o amor do mundo. E se vocês forem lá conhecer o perfil dela, eu quero muito que vocês avisem ela que vocês vieram no meu canal pra ela saber, né, que a gente é muito pica, que a gente aqui é influenciadora, entendeu? Mas falando sério, o conteúdo dela é maravilhoso, tenho certeza que vocês vão gostar e vocês sabem que eu não indico qualquer pessoa. Então é isso. Vamos pra história de hoje, que eu imagino que vocês já devem estar impaciente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiola, eu tenho 33 anos, eu sou de São Paulo. E eu queria contar pra vocês um pouquinho como foi minha experiência com o programa de au pair. Eu fiz o programa de 2013 até 2015 e fui pela Cultural Care. Quando eu comecei a pesquisar sobre intercâmbios, eu devia ter uns 22 anos, se eu não me engano, e eu fui numa agência com a minha mãe. Ela vai ser uma peça importante aqui da nossa história. Porque eu sou muito ligada à minha mãe desde sempre, a gente fazendo as mesmas coisas, tudo junto. E quando ela viu que eu queria muito ir, primeira vez que eu saí de casa e tal, ela ficou muito triste. E eu me deixei levar ali pela emoção, entre outras coisas que aconteceram na época. E eu decidi não fazer o intercâmbio, deixar pra lá, enfim, depois eu vejo. Passaram-se alguns anos e aconteceram algumas coisas que me fizeram mudar muito. Eu queria muito, muito, muito sair do Brasil. Eu não tava feliz na minha carreira, profissionalmente falando. Eu não tava feliz no meu convívio familiar. Meus pais, eles estavam separando na época. E o convívio em casa tava muito difícil. Tava, assim, bem insuportável mesmo, assim. Não tava dando. Eu decidi voltar o programa. O único problema é que nesse ano eu ia completar 26 anos. Ou seja, sim, eu fiquei muito afobada, desesperada pra conseguir documento, pra conseguir as coisas, referência, e ficar online e achar uma família. Tem um pouquinho daquela pressão, né, que a agência coloca, que a gente sabe. Mas eu também coloquei muita pressão em cima de mim. Acabei que em maio de 2013 eu fiquei online. E, sinceramente, eu não lembro quantas famílias eu conversei, ou de onde elas eram. Eu não lembro. Eu lembro só de uma família que a mãe me ligou no meu celular. Ela era indiana. E tinha uma outra família que eu conversei com a mãe e com o pai. E eram quatro meninos, se eu não me engano. Que achei muito pra mim. E falei, não, não quero. E eu comecei a conversar com a que seria a minha futura host family. Que era uma mãe solteira, de Chicago, com a filha de cinco anos. Aí eu pensei, vai ser super fácil, gente. Super fácil. Eu tenho uma single mom, eu tenho a criança. A gente vai se dar super bem. Não tem buvuca, não tem mais de uma criança. Comecei a conversar com ela. Detalhe que ela, a au pair dela estava de rematch. Uma au pair da Colômbia. E não passou, assim, pela cabeça dessa pessoa aqui. Bom, vou conversar com a au pair. Vou procurá-la. Ver o que aconteceu e tal. Com certeza foi um erro grande. Então, vocês que estão assistindo esse vídeo. Estão fazendo o processo. Não façam isso. Então, se a família está num processo. Por mais que seja amigável. Você faça o contato com a au pair. Veja o lado dela da história. E pesquise direitinho. Então, tome muito cuidado. Ela acabou me passando o contato da antiga au pair dela. Que ficou antes dessa de rematch. Que também era da Colômbia. E eu conversei com ela e tal. Só um detalhe aqui. Todas as vezes que as famílias entravam em contato comigo. E a minha mãe escutava, ouvia. A minha mãe não entende inglês, né? Mas ela sabia o que eu estava fazendo. A gente discutia muito. Então, era muito difícil. E isso também mexeu com o meu emocional. De já querer fechar logo uma família. Quando eu estava conversando com essa au pair colombiana. A minha mãe passou pelo meu quarto. Eu acho que a minha porta estava meio entreaberta. Não sei porquê. E quando eu terminei de conversar com ela. A minha mãe veio falar comigo. E disse. Nossa, essa menina. Ela é muito triste. Ela não fala com alegria do processo dela. Do intercâmbio dela. Todas as outras meninas que você conversou falam. Então, eu estou achando muito estranho. Se eu fosse você, não ia. E isso já deu aquele negócio em mim. Achando que, ora essa. Ela quer estragar meu intercâmbio. Ela não quer que eu vá. E isso é besteira. Então, eu tive uma atitude bem imatura. Infantil. E falei. Não, quer saber? Ela não gosta. Mas eu vou nessa mesmo. Fechei com essa família. Em setembro de 2013. Fui fazer o treinamento em Nova York. E depois disso, eu fui para Chicago. Para a família. No começo, as coisas estavam ok. Eu, olhando agora para trás. Eu vejo que a minha relação com a minha kid. Era uma relação ok. Eu adoro criança. As coisas desagradáveis aconteciam em torno da mãe. Por quê? Lá atrás. Então, lembra o fato de eu não ter feito perguntas. Não ter me aprofundado mais. Não ter falado com o Calper que estava de rematch. Não façam isso. Aconteceram coisas assim. Que eu poderia ter evitado. Se eu tivesse conversado com ela. Se a gente já tivesse discutido sobre isso. E aí, eu veria que aquela não era uma família para mim. Primeiro, que ela tinha falado para mim. Aquela história que eu seria parte da família. Por que ela falou isso? Porque foi no momento que a minha mãe sentou do meu lado. E ela queria conversar com a minha host durante a entrevista. Teve esse dia também que a minha mãe sentou do meu lado. E é óbvio que ela não ia falar que ia me tratar como uma empregada. Ela falou que ia ser parte da família e tal. Eu notei então que a mãe tinha um jeito muito controlador. De lidar com as coisas. Ela sempre ficava me mandando mensagem durante o meu banho. Para falar, sei lá, se ela estava demorando no banho. Se eu não tinha ligado o fã, aquele negocinho para evitar que o vapor suba e tal. Ela ficava toda hora, toda hora. Eu falava, gente, eu não vou conseguir tomar banho desse jeito. Toda hora eu tenho que ficar vendo mensagem. Ela controlava o tempo que eu levava para buscar a criança. O tempo que eu levava para estacionar o carro. Conforme a gente não conversou algumas coisas. Eu pensei que o momento em família ali do jantar, por exemplo. Um dos momentos ali do jantar. Seriam nós três ali sentados, bonitinhos. Conversando sobre o nosso dia, piriri, pororó. E isso foi só na primeira noite. Então o jantar era basicamente ela dando a comida para a kid. Colocando ela para dormir. Ela ia lá para o sofá ou assistir TV ou trabalhar. Ela trabalhava de casa, tinha isso também. E eu ficava ali. Não me importaria fazer minha comida e tal. Só que isso não foi uma coisa conversada. Então quando eu cheguei lá, ficou aquela coisa assim. Tipo, o que eu faço? Ela faz o que você quiser, fica à vontade aí e tal. Comecei a notar que ela ficava de olho também. Eu lembro que acho que eu trouxe algum salgadinho da rua. Um pacotinho e tal. E joguei no meu lixo, normal. E aí ela viu no lixo que tinha uma embalagem de salgadinho. Ela perguntou se era minha. Eu falei, é, era. E ela disse que não era para trazer esse tipo de comida dentro da casa. O que foi uma coisa que não foi conversada. Tinha também as situações que eu não sabia o que fazer. Eu não estava à vontade naquela família. Acho que isso também é uma coisa que pesou muito. Por quê? A questão da lição de casa da minha kid. Então ela disse que ela gostaria que eu ficasse junto com a kid. Quando ela estivesse fazendo lição de casa. E aí eu pensei, não, tudo bem. Eu vou ali, se ela precisar de ajuda e tal. Só que não era para ajudar. Ela, a mãe, estava junto. Ela que ajudava a kid. Ela ficava ali. Eu não podia conversar com ela. Não podia conversar com ninguém. Tinha que só ficar sentadinha, parada ali, olhando para a criança. Eu simplesmente ficava ali vendo as moscas. Não tinha sentido eu estar lá. Eu tinha uma dificuldade com o carro. Ela tinha explicado que o rematch com a outra pair foi principalmente por causa do carro. Que ela não dirigia bem. Eu dirigia e tal. Só que eu tinha dificuldade na baliza e não falei isso para ela. E isso foi um erro meu com certeza. Eu levei duas multas lá em Chicago. Acho que foi coisa boba. Acho que uma delas foi por causa de acender o farol no horário que escurece e tal. Então a gente sabe que no inverno escurece mais cedo e tal. E tem que ligar o farol. Uma das multas foi isso. Acho que a outra foi de velocidade. Alguma coisa assim. Uma coisa que também abalou foi a questão de quando eu parava o carro na garagem. Que aí tinha espaço só para o meu carro e o carro dela. Teve um dia que eu não sei o que aconteceu. Parei o carro lá. Cheguei com a kid, ela desesperada para entrar. Enfim, eu não lembro o que aconteceu no dia. Eu fui fechar a porta da garagem. E ela ralou na porta da traseira do carro. E eu já fiquei desesperada. Me senti péssima, péssima, péssima. E me senti o pior ser humano. Um lixo e tal. Fui conversar com ela. Ela ficou muito chateada. Só que uma coisa que eu tenho que reconhecer. Ela em momento nenhum, ela falou que eu ia apagar pela porta e tal. Só que isso já abalou mais ainda ali a nossa relação. E aí eu fui... Bom, vou fazer a coisa adulta. Vou conversar com ela. Pedir desculpas. E a gente vai conversar então essa questão do carro, né. Falar qual que é a minha dificuldade e tal. Quando eu comecei a conversar com ela sobre a dificuldade que eu tava tendo com o carro. Ela pegou e já falou, olha, é o que eu tenho pra você dirigir. Se continuar assim, a gente vai pra rematch. E se ficar de rematch, você provavelmente vai voltar pro Brasil. É o que ela falou pra mim. Já me desestimulando ali na hora mesmo. Por que que ela falou isso? Porque também já era final do ano de 2013. Já era quase a época do Natal. Enfim. E isso já me deixou muito triste. Então já me senti o pior ser humano. Só que é o que acontece. Acho que vocês viram até aqui que eu tenho uma péssima mania de querer agradar as pessoas. De não falar não. De não, você tem razão. Eu tô errada. Fui eu mesmo. Eu vou me redimir e tal. E isso de me redimir me trouxe muitos problemas. Porque eu queria mostrar pra ela que eu tava ali. Que eu queria trabalhar. Que eu ia fazer o bom trabalho. Pra gente não acabar indo pro rematch. Só que eu fazia demais. E recebia de menos. Então tome muito cuidado com isso. De você querer agradar ali a família. Fazer uma graduzinha. Tudo bem você querer fazer alguma coisa aqui e ali. Só que é muito importante você ver se tem um retorno disso. Se a outra parte também tá fazendo. Por quê? Eu comecei a fazer pequenas coisinhas pra ver. Pra mostrar pra ela. Assim, não, tô aqui. Quero fazer parte aqui do meio familiar de vocês. Então eu comecei a comprar algumas comidinhas pra elas. Só que eram comidas que elas não comiam. Que aí eu não sabia. Né? Só gastei meu dinheiro. Comecei a acordar cedo pra guardar já a louça. Pra não ficar isso de responsabilidade pra ela. Só que ela reclamava que eu tava fazendo muito barulho. Por mais quietinha que eu fosse. E eu ia acordar quente. Vocês sabem onde eu tô querendo chegar, né? Então fazia demais e nunca parecia que era o suficiente. Então eu sempre me sentia assim nessa família. Que eu precisava mostrar, 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 mostrar. E não tinha um retorno. Uma dessas situações foi a seguinte. Eu fui escolher as minhas aulas, o meu curso. E como eu cheguei já em setembro. Então já tinham começado as aulas. Eu tava desesperada pra ver o que eu poderia estudar. E aí eu pensei, poxa, pra não atrapalhá-la. Se precisar de mim, eu vou estar livre na semana. Porque o meu trabalho aqui, as minhas horas eram mais durante a semana. Eu não iria trabalhar no sábado. Se eu fosse trabalhar, seria mais à noite. Então aí eu pensei, poxa, eu poderia até estudar no sábado de manhã. Que não ia atrapalhar ninguém. E aí eu fui falar com ela do que eu escolhi do curso e do horário. Toda bonitinha, achando assim, nossa, ela vai me adorar, me amar. Porque eu escolhi aqui um curso que não vai atrapalhar o meu horário de trabalho e tal. Quando eu conversei com ela, ela simplesmente pegou e falou pra mim assim. Então isso quer dizer que nenhum sábado do mês você vai estar disponível? É. Pois é, gente. Aconteceram algumas coisas também, principalmente na época do Natal. Que me fizeram ficar bem chateada. E aí foi que deu aquele estalo e falou assim. Não, eu não vou ficar nessa família. Essa família não é pra mim. O meu irmão, ele conseguiu me visitar nessa época, no comecinho de dezembro, lá em Chicago. E eu comentei com ela que ele ia me visitar e tal. Só que assim, em momento algum ela perguntou onde ele ia ficar. Se ele gostaria de conhecer a família. Eu também não entrei nesse detalhe. Eu só falei que eu ia encontrar com ele. Simplesmente isso. Aí ok, a gente foi se encontrar. Eu e meu irmão, a gente foi na casa de uma amiga minha. Eu acho que eu ia passar na minha casa. Na casa da host mom pra pegar alguma coisa. E eu tava com o meu irmão. Quando eu mandei mensagem pra ela, perguntando assim. Olha, eu vou passar em casa, pegar não sei o que. Tô com o meu irmão. E eu acho que ela entendeu que eu queria que o meu irmão dormisse em casa. Ele também ia passar em casa e tal. E ela mandou uma mensagem falando assim que não se sentia à vontade. Porque ela não estava na casa com a criança. Então, como se assim, o meu irmão fosse estranho. Ela não queria que ele entrasse lá. Se ela não estivesse. Tá bom. Enfim, meu irmão. Ok, então eu saí da casa da minha amiga. Eu realmente esqueci alguma coisa dentro da minha casa. Da casa da host mom. Então, eu voltei. O que eu fui pegar. Então, ela tinha me dito que não estaria em casa, correto? Então, ela estava lá. Jantando com a Kid. E ela ficou muito sem graça. Eu percebi isso. E ela começou a falar assim. Mas por que você não me disse que ele queria conhecer a família? Ela fez um jeito de colocar a culpa em cima de mim. Teve outro momento também. Não sei se foi esse ou esse topinho. Acho que foram coisas que foram acumulando. Na época do Natal. Então, mais uma vez eu querendo agradar. Cuidado com isso. Eu fui comprar presente pra minha Kid. E pra ela também. Eu não lembro na época o que que era. Eu acho que era um livro de viagens pra ela. Que ela gostava de viajar. E pra minha Kid era um brinquedo. O nosso salário de au pair. Tudo é caro. Mas eu fui lá e comprei. Entreguei. Feliz Natal. Tudo certo. Acho que eu deixei na árvore os presentes. Fiz um cartão. Então, na manhã de Natal. Toda eu bela. Plena. Feliz. Falei. Oh, Feliz Natal. A Kid também fazia aniversário no dia 24. Eu comprei acho que dois presentes pra ela. O de Natal e o de aniversário. Toda feliz, Feliz Natal, não sei o que. Ela mal me olhou. Ela tava fazendo alguma coisa pra Kid na cozinha. Ela só falou assim... Fala aí Feliz Natal pra Fabiola. E Feliz Natal, não sei o que. Tudo bem seco e frio, tá? Que eu já sabia que era o estilo dela. E quando eu olho pra porta. O lugar onde eu colocava a minha bota de neve. Elas colocaram um envelopinho. E dentro tinha um gift card. Acho que de 50 dólares, 70 dólares. Elas mal entregaram o presente na minha mão. Só deixaram na bota. E só falaram Feliz Natal. Ok. Só que aí quando eu saí com a minha amiga. E fui... Eu não lembro que loja que era, gente. Sério. Não lembro. Acho que eu bloqueei tudo daquela época. A mulher da loja falou que não tinha crédito. Ela não tinha colocado dinheiro naquele cartão. E aí eu fui questionar com ela e tal. Ela falou que eu tô sem dinheiro no momento. Nessa hora, eu me senti péssima. E no dia do aniversário da minha Kid. Aconteceram muitas coisas, assim, desagradáveis. Teve um momento, assim, que eu olhei pra minha Kid. Eu tirando foto dela de aniversário. Poxa, eu vou registrar esse momento. E ela olhou pra mim, a minha Kid. De um jeito, assim, que foi muito parecido com a mãe dela. Muito seco. Muito, assim, sabe? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Então, foi nesse momento que eu falei. Não, chega. Eu vou embora. Pra mim, não tá dando. Aí veio a questão, a maior parte aqui do meu rematch. Pedir o rematch. Ela ficou perto da vida. E ela disse a seguinte frase pra mim. Ok. A gente vai fazer o rematch. A gente vai ter a reunião com a LCC. Só que se eu fosse você. Eu teria muito cuidado com o que eu falaria nessa reunião. Se você quiser garantir que tenha uma família. Que você continue no programa. Ela falou isso pra mim. Praticamente uma ameaça. Pois é. Gente, nessa época, eu não lembro. Eu acho que foi tão traumático pra mim. Eu não lembro. Eu acredito que eu tenha falado com a minha LCC o que ela falou. Porque até na entrevista. A minha LCC olhava pra mim. Ela conversava. Ela falava assim. Você não se sente bem nesse ambiente. Pode falar e tal. E eu não conseguia falar. Eu chorava. Eu ficava petrificada ali. Então, uma coisa que eu me senti muito mal. Acabei indo em rematch. A época do rematch foi complicada. Porque eu tinha que morar com elas. Eu não consegui ir em outro lugar pra morar. A minha host, ela começava a fazer umas coisas, assim, desagradáveis, assim. Por exemplo, quando eu ia sair pra encontrar uma colega. E aí, eu passava pela minha kid. Eu falava, oi, você tá brincando. Ela tava num playdate. E a host, ela chegava. Ficava na minha frente. Tipo, sabe? Sai daqui. E começava a tirar foto das crianças. Gente, ela nunca fez isso. Quando a minha kid tinha playdate. Ela nunca fez isso. De ficar, olha, fulaninha. Vamos tirar foto, mandar pra sua mãe, pro seu pai. Que legal. Na minha frente, sabe? Então, foi muito desagradável. Foi uma coisa muito infantil da parte dela. E, assim, resumindo. Depois, eu acho que menos de uma semana, encontrei minha família. Minha host family de Nova York. Graças a Deus. Porque com eles eu tive uma experiência totalmente diferente. Foi muito legal. Não vou conseguir falar a experiência que eu tive com eles também. Aqui nesse vídeo, que já tá ficando um pouco grande. Mas, assim, resumindo. Eu indico, sim, o programa de au pair. Apesar dos pesares. Eu vou soar muito, assim, clichê. Mas, realmente, você cresce muito nesse programa. Você se descobre. Você realiza muitas coisas. E você vê o quanto você é forte. Porque não é fácil. Não é fácil você morar com o seu chefe. Não é fácil você cuidar de criança. Ter uma grande responsabilidade. Não é fácil você estar longe da sua família. Eu recomendo muito você que está fazendo, se preparando. Ou já está fazendo o programa de au pair. Não desista. Se você tá passando por uma situação difícil. Não abaixa a cabeça. Não faça o que eu fiz e ficar tentando agradar as pessoas. É claro. Se você sentir que tá sendo retribuída pelo outro lado. Ok. Mas não precisa ser nada grandioso, gente. É você fazer o seu trabalho bem. É você respeitar e ser respeitada. Cuidado na hora de vocês fazerem entrevista com as famílias. Aqui no Brasil mesmo. Antes de vocês irem. Porque façam muitas perguntas. Não façam o que eu fiz. Sabe? Dessa coisa da emoção. De ir. De não querer perder tempo e tal. Faça perguntas. Faça de novo. Faça por escrito. Faça por e-mail. Tenha registros. Eu não falo que isso vai garantir 100% vocês. De não caírem em uma família perigo. Mas com certeza vai diminuir muito as suas chances. E assim. Coloque uma coisa na sua cabeça. Você merece ter um ano legal. Você não precisa passar um ano, dois, enfim. Sofrendo, sabe? Levando aquilo arrastado. E só por X motivo. Você merece ter um ano legal. Você merece ser respeitado. Ou respeitada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser entrar em contato comigo. Para tirar dúvida. Para falar um pouquinho mais do programa de au pair. Enfim. Eu fico à disposição. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então um grande abraço a todos. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça que no mês de outubro. Teremos 30 dias seguidos de vídeo. Então já deixa o seu like. Já se inscreve aqui no canal. Para você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi ao pair. Ou fez algum outro tipo de intercâmbio. E quiser participar desse quadro. É só me enviar um e-mail. Nesse endereço que eu estou deixando aqui na tela. Com o assunto. Quero participar do Storytime. Que eu vou te enviar o roteiro. Explicando como que funciona. Como que faz para vir aqui contar essa história. No mais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho